Chavesky Chaxime em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Aqui Aqui Na mesa do banquete Na mesa do banquete Aqui Aqui Na mesa do banquete Na mesa do banquete Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Aqui Aqui Na mesa do banquete Na mesa do banquete Na mesa do banquete Na mesa Na mesa do banquete Na mesa do banquete Tu és o primeiro Onde tudo foi feito E é tudo sobre Ti Tu és o meu consolo Caminho seguro Caminho seguro O meu grande salvador Jesus Tu és o primeiro Onde tudo foi feito E é tudo sobre Ti E é tudo sobre Ti Tu és o meu consolo Caminho seguro O meu grande salvador Meu grande salvador Meu grande salvador O meu grande salvador A quem tenho eu nos céus Além de Ti E não há outro que eu queima Mas, se não for você Aqui tenho eu nos céus e de ti E não há outro que eu queira mais Se não for a ti, Jesus Se não for a ti, Jesus Eu já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor E nunca haverá Outro lugar como é assim Obrigada, Jesus Digno, digno A criação te louva A criação te louva A criação te louva A criação te louva Diga 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 Amém.